Mas, a prefeitura de Caxias hoje, na cidade e pra cidade, como nós vivemos Caxias, como o Fábio está de manhã, de tarde, de noite andando, o Murilo, os vereadores são presentes, nós vemos a necessidade da obra e o que vamos fazer. E sabemos que tem muito a ser feito, mas agora, no dia de hoje, ontem e anteontem, mais de 100 serviços foram entregues, isso é fundo do trabalho de muita gente, muita gente que está aqui, que às vezes não aparece, amigos deputados que ajudaram na primeira parte do mandato, como o Fufuca, como o Cléber Verde, com outros deputados federais que ajudaram e participaram da construção, porque a gente só consegue fazer uma cidade melhor com a ajuda de todo mundo. Então, eu queria agradecer a todos que vieram, todos que fazem parte dessa equipe, especialmente o deputado Adel, que soma muito pra gente nesse governo, é um apoiador forte que nós temos, e isso é um grupo que sempre vai ser fortalecido. Agradecer a presença do nosso secretário, Rodrigo Lago, obrigado pela presença, Rodrigo, Ronaldo, amigo, João Gadato, e agradecer principalmente à população de Caxias pela oportunidade que deu a esse jovem e a mim, há três anos atrás, de estar realizando um pouco de uma ação. Então, gente, muito obrigado e uma ótima oportunidade.